Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Nerd e Bitcoin. E o tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo Matheus Paiano. Se você também quiser sugerir algum tema, é só deixar aqui nos comentários. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, pois agora os vídeos são diários. Então eu busco trazer aqui a vocês todos os dias informações e dicas de como trabalhar com bitcoins e de como vocês podem ganhar mais dinheiro usando os bitcoins. E antes de nós começarmos o nosso tutorial, eu queria dizer a vocês que os sites do BTCGEM, do LuanBase, são sites bem seguros, são muito tranquilos de se trabalhar. Eu usei muitas vezes eles, ainda uso na verdade. Então se vocês forem pegar empréstimo que vocês inseriu os documentos no site, vocês podem ficar tranquilos, eles dão uma segurança muito boa aos seus documentos. Eu inseri os documentos no site, então não tem problema nenhum, os dois sites são muito tranquilos. Então vamos começar com o tutorial. Então pessoal, vamos começar a parte prática aqui do tutorial. Primeiro eu vou falar como é que vocês podem fazer, primeiro fazer a verificação dos documentos para depois fazer o empréstimo, porque primeiro vocês precisam fazer essa verificação. Essa aqui é a página principal do site, depois de vocês fazerem o login, o cadastro, depois o login. Para vocês fazerem adicionar os documentos no site, é só vocês virem aqui na opção de crédito positivo. E nessa parte vocês vão ter as opções para vocês possam adicionar os documentos. Vocês podem escanear ou tirar foto com o celular. Aqui tem a opção da identidade, do endereço, do telefone, o comprovante de renda, Paypal e as outras coisas aqui. Vocês também tem aqui a linha de crédito para cada nota média, não uma linha de crédito média, o quanto vocês podem pegar. Aqui no caso que eu estou na C, eu não uso muito esse site, eu uso mais o do Lone Base, mas eu estou na C aqui, como eu já peguei empréstimo, então o meu limite é de 2 mil dólares. Então vocês vão ver, conforme vocês vão adicionando mais documentos e vão tendo uma nota melhor, o crédito vocês também vão aumentando. O meu está em C, como eu disse para vocês, eu não uso muito esse site, eu uso mais o outro, então a minha nota não está tão razoável, está mais ou menos na média. Aqui tem a parte da reputação, que vocês também podem aumentar a nota de vocês, pedindo para que pessoas possam se inscrever no site e falar bem de vocês, falar a reputação de vocês. Então essa aqui é a parte, e para vocês pedirem o empréstimo é claro, vocês podem vir aqui em mais, como pedir o empréstimo. E aqui vocês vão clicar em eu quero o empréstimo. Eu só não vou poder mostrar para vocês exatamente a hora de inscrição do empréstimo, porque eu já estou com o empréstimo nos dois sites, os dois empréstimos estão ativos, estou pagando. Eu pego geralmente o empréstimo para fazer alguns investimentos, então eu não vou poder mostrar essa parte, mas é super tranquilo. É só vocês clicarem nessa parte aqui do eu quero o empréstimo, vai abrir a parte do site com as opções para vocês fazerem o empréstimo. Ou seja, o tema do empréstimo, vocês vão escrever o para que vocês precisam, qual vai ser o valor, se vocês vão vincular o real ou não. E vocês vão saber quanto vai ficar os juros e também qual o valor das parcelas do empréstimo, caso vocês queiram pegar e depois para vocês realizarem o pagamento. Tá bom? E agora vamos para a parte de quem quiser, quem querer investir no site, quem vai querer investir no site. Quem quiser investir no site, esse site vocês recebem uma carteira, uma carteira de bitcoin, vocês vão clicar aqui na parte de depositar, vão transferir os bitcoins para a conta de vocês aqui no site. E vocês vão aqui, vocês podem ter a opção aqui do investimento automático, como eu já falei anteriormente já. Vocês vêm na opção aqui criar plano. E aqui vocês vão ter aqueles planos que eu falei para vocês, pessoal. Esse site aqui do BTC Jam, os planos estão maiores, os juros estão um pouco maiores que o do Low and Base. Aqui tem de 10%, 11% e aqui mais ou menos as notas das pessoas que vocês podem investir. Aqui no conservador, são pessoas com as melhores notas do site. Aqui no moderado, já entra aqui as pessoas com a nota C. Aqui no agressivo, já entra as pessoas com a nota D. Então, assim por diante. Aqui vocês escolhem o quanto vocês querem investir. Aí vocês ativam o plano e vocês vão... E o próprio site vai investir usando conforme vocês decidiram aqui nos planos de investimento. Essa é a primeira opção de investimento, que é a automática. E também tem a opção manual, que vocês podem vir aqui. Opa, perdão, aqui em mais. Em buscar listagens. E vocês vão ver que existem vários pedidos de empréstimos ativos aqui. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Aqui, deixa eu ver. Um segundo empréstimo para trading. A pessoa está pedindo 4 bitcoins e ela já concluiu esse empréstimo. E ela vai pagar com 78% de juros. Ela deve ser uma pessoa nova e os juros nesse site são mais altos que o do Low and Base. Ele vinculou ao real. Vocês podem ver que nesse CoinDesk BRL ele vinculou ao real, para não ter aquele perigo do Bitcoin subir e ter que pagar mais. Ele vai pagar isso no período de um ano. Ele vai pagar mensalmente. Se eu quisesse investir, era só clicar aqui e adicionar o quanto eu gostaria de investir. Essa aqui foi a parte do BTC Jam. Agora vamos para o Low and Base. Pessoal, eu recomendo mais o Low and Base. Os dois sites são seguros e são muito bons. Mas, por enquanto, o Low and Base está com propostas melhores. Ele está com taxa de juros menor e também está com mais opções de empréstimo para quem for investir. Então, vamos aqui. Vamos aqui na nossa parte principal da conta. Pronto. Aqui vai dizer o balanço da nossa conta, o limite de crédito, a nota. Essa parte aqui é a parte principal. Aqui tem a parte do centro de verificação, que aqui nós vamos adicionar nossos documentos. E, conforme adicionar nossos documentos, nós vamos poder ter um crédito melhor. Aqui também tem as redes sociais para adicionar, alguns outros sites. Temos aqui a opção também do investimento automático. Isso para quem for investir. Aqui vocês podem ver, 5% se for um plano mais cauteloso para as pessoas que têm as melhores notas do site. Aqui balanceado para quem já entra aqui, quem tem nota C. É praticamente igual a do BTC Jam. Vocês vão escolher o valor e vocês vão ativar o plano. Aqui são as transações, ou seja, quem vai fazer o depósito ou quem tiver que sacar algum valor do site. E quem for fazer o empréstimo, é só apertar aqui nessa parte aqui do site, que é a parte de empréstimo. Vocês vão criar um empréstimo. Como eu já tenho o empréstimo ativo, não tem como eu criar aqui. Mas é só vocês clicarem nessa parte aqui, nessa opção. E vocês vão aqui, vai aparecer aqui o quanto vocês querem pegar de empréstimo, o motivo, vocês vão contar o porquê, vocês vão veicular o real ou não. É basicamente dessa forma. E para quem for investir de forma manual no site, ou seja, vocês vão escolher quem vocês vão investir. Vocês podem ver aqui na parte, nessa opção aqui, para vocês escolherem. Vocês podem ver aqui que tem várias opções, tem várias opções de investimento, tem várias pessoas pedindo aqui. Tem uma pessoa pedindo aqui, um empréstimo para trader, para fazer o trading. Ele está pedindo 42 bitcoins. Como vocês podem ver, tem muitas pessoas que pedem valores altos aqui. Ele tem uma nota B5, ele tem uma nota muito boa. Ele vai pagar esse empréstimo em 90 dias. Os juros dele ficou em 12%, ele ficou com juros de 12%, vai pagar em 90 dias, ou seja, vai pagar em 3 meses. Se eu quiser, ele está com 54% aqui. Se eu quiser investir, é só clicar em investir nesse empréstimo e escolher o valor que eu quiser investir. Como eu disse também, aqui esse site, você vai também ganhar uma carteira, uma carteira de bitcoins. Então, é só vocês copiarem o código dessa carteira. Para quem não sabe, essa carteira está aqui na página principal da nossa conta. É só vir aqui em adicionar fundos. Para adicionar os fundos aqui, vocês podem adicionar os bitcoins para fazer os investimentos. E para quem for sacar, é só vir aqui nessa opção. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até mais!